Mano, atrás de mim aqui, né, tem uma caminhonete toda enferrujada Já tá limpinha, né, já deu uma lavada nela Mas tá precisando, né, de absolutamente tudo Olha só como é que ela tá aqui por dentro Motor, tem cabeçote, mas não tem tampa de válvula, não tem carburador É... carroceria, tem carroceria, né Tá faltando um pedaço aqui atrás, mas tá tudo enferrujado, tá tudo zoado Esses vidros aqui, mano, vamos tirar tudo Vamos deixar sem mesmo, porque tá tudo feio, tudo zoado Na verdade, eu vou começar já tirando aqui, cara, tudo que é peça de carroceria, né Vamos tentar restaurar aqui o que der, que o que não der a gente vai jogar na sucata, né Vamos jogar na sucata, porque eu preciso de pontos pra poder upar as peças da minha BMW, cara Eu quero deixar ela bala, ó, tá faltando um farolzinho aqui Para-choque frontal, para-choque traseiro nem tem Deixa eu botar ela lá dentro, mano, que ela merece também o mínimo de dignidade, né, cara E já vamos fazer o quê? Já vamos tirar aqui o ferrugem dela Cadê? Mover equipamento, elevador 2 Vamos arrancar fora o ferrugem, olha só como é que ela vai ficar bonita Apesar de que essa cor dela não é muito legal, né A gente ainda vai pintar ela de outra cor aí, né Porque essa cor não tá, não tá muito bacana não, tá ligado E, mano, o projeto dessa caminhonete aqui é ser uma caminhonete de drag A gente vai tentar trocar esse motor, né Vai colocar o motor mais brabo que tiver pra ela aí E aí, mano, rodão atrás, tá ligado Pneuzão, balão e pneuzinho de bicicleta na frente Essa vai ser a ideia dessa caminhonete aqui Esse é o meu objetivo com ela Não pretendo vender, quero ficar com ela Tamo com uma grana boa aí, né 144 mil, acho que vai dar e vai sobrar Creio eu que a gente vai gastar aí uns 50 mil pra montar ela se pá Será? Pode ir um pouco mais, né, mano Faça suas apostas aí, né Eu acho que entre 50 e 70 mil aí pra montar essa caminhonete do jeito que eu quero Com as peças de performance e o motor V8 mais brabo que a gente conseguiu enfiar aqui dentro Vamos lá então, mano Dá os começos na restauração da lataria aqui, né Vamos ver se tem alguma peça que dá pra restaurar, ó Tem o capô, dá pra meter o louco aqui no capô Dá pra meter o louco aqui no paralama dianteiro esquerdo Na porta dianteiro esquerda, no porta-malas E no paralama traseiro direito Oh, meu Deus Paralama traseiro direito Deu um pouco mais de trabalho aqui pra restaurar Então tamo aqui, né, faltando comprar o quê? Altas paradas, né, mano Vamos já meter o louco aqui, já vamos comprar Deixa eu montar aqui o que a gente restaurou pra não ficar perdido, ó O capô, né, eu sei que teve a porta também Teve a tampa do porta-malas Paralama traseiro direito E o paralama dianteiro esquerdo Olha só, ela é azul bebê, cara Que linda Vamos ver se a gente consegue restaurar esses faróis aqui Essas lanternas É, nope Mas já tem uma embreagem aí, né Que a gente não vai usar Porque a gente vai botar de performance Enfim, vamos comprar então aqui Dois faróis Paralama dianteiro esquerdo Traseiro esquerdo Dianteiro direito Traseiro esquerdo E lanternas traseiras Vamos lá então Deixa eu ver se tem Eu nem vi, né, se tem peça de tuning pra ela aqui Deixa eu dar uma olhada Ó, tem as lanternas e os para-choques, né Vamos comprar aqui Não sei bem o que muda, cara Mas vou comprar Deixa eu ver, a gente vai ver o que muda agora Ah, elas são pretas Vai ficar legal, né Então tem o paralama dianteiro direito E o traseiro esquerdo E acho que é só, né Tem os vidros, né, mano Os vidros Pode crer Os retrovisores eu comprei tuning? Não Eu comprei só farol Beleza, então Tem também os retrovisores Vamos montar tudo aqui, ó Opa Pera aí Que essa porta aqui Eu não comprei, né, mano Vamos comprar ela aqui Porta direita Fechou Aí, mano Tá montada aqui, né É porque, tá ligado Eu não gosto de trabalhar Com ferrugem, tá ligado? Eu gosto de trabalhar com o carro limpinho E tal, né Ficar mexendo com o carro enferrujado É embaçado, hein, mano Não sei se eu curti muito Esse farol preto não, hein Beleza Depois a gente vê se troca, né Ela nem foi pintada ainda E eu nem vou pintar agora Eu vou fazer o seguinte Eu vou levantar ela aqui E, mano Vamos desmontar já aqui A suspensão dela, né Vamos começar pela suspensão Depois a gente parte pro motor, né Vamos deixar ela impecável aqui, ó Até que ela tá bem completinha De suspensão aqui, mano Não tá faltando nada não, ó Deixa eu só dar um limpa nesse inventário Deixa eu abrir essa caixa Fechou Prender esses mapas aqui, né Beleza Tamo com umas peças aqui, velho Eu vou dar uma Uma sucateada aqui, né, mano De leve Mas aqui é brabo É, às vezes, né Muito às vezes Tô indo aos verdinhos mesmo Porque o verdinho tá mais De boa, né Eu falo que vou no verdinho E vou no azul, velho Eu sou foda, mano É foda, né, cara É uma mixaria, velho Você ficar sucateando aqui Ganha muito pouco Você tá doido Bora guardar aqui algumas peças Deixa eu ver Vou guardar isso aqui Isso aqui Isso aqui não vai usar Talvez isso daqui use Mas eu vou ficar com essas paradas aqui no inventário Beleza E agora vamos meter o louco aqui, né Vamos começar a desmontar o carro, velho Tirar essas rodas feias Enferrujadas Cara, o foda de desmontar carro assim De ferro velho É que eles vêm com muito parafuso ruim, tá ligado Aí tem que ficar metendo o WD-40 aqui Na doida Olha lá, ó Toda peça que vai tirar tem pelo menos uma, mano É tenso Beleza Suspeção traseira aqui finalizada Já vamos desmontar a frontal, mano Não vamos perder tempo, não Tá ligado? Porque aqui vai ser jogo rápido Cara, mecânica e seus motores flutuantes Fechou, então Suspensão frontal desmontada também, né Vamos desmontar aqui agora só as molas Pra deixar tudo certinho Tem que ver o que que tá ruim aqui Se pá, alguma coisa aproveita, né Na restauração Nossa, essa daqui tá 10%, mano Fechou Vamos partir aqui pro torno agora Ver se algum disco tem salvação Ó, os dois discos frontais tem salvação, mano Vamos salvar eles aqui, então Olha o bicho ficando zero, moleque Esse aqui já foi Bora mandar o outro, né Enquanto ele restaura aí, ó A gente já vem aqui E começa a tentar reparar as peças que dá aqui, ó Tentar poupar o máximo de dinheiro possível, mano Pode crer, então Fechou Ó, as peças que faltaram foram essas, né Vamos já botar na lista aqui Deixa eu ver como é que tá a minha lista É, não tem Tinha só um filtro de combustível aqui Já tirei Vamos adicionar então aqui Cada uma delas Pastilha de freio Cubo de roda Bucha de borracha Eu tenho várias, né Eu acho que eu não vou comprar agora, não Braço axial Terminal de direção Coxinha de amortecedor Mola Suspensão Pior que tem muita bucha ruim, né, véi Esse pá que eu vou ter que comprar algumas Tá Barra estabilizadora Pan Nossa, tem bastante coisa aqui pra comprar, hein, mano Na real que o cubo de roda dianteira eu não vou precisar comprar Que eu já tenho, véi Essas pequenas aqui eu não tenho, não Fechou E aí, mano Eu vou comprar aqui, sei lá Umas cinco buchinhas dessa daqui Eu acho que dá Se não der também a gente compra mais depois Deixa eu fazer as compras aqui, então Vamos lá Não tem peça Não tem pastilha de performance, né Então vai essa mesmo Isso aqui Braço axial Terminal de direção Coxinha de amortecedor Mola dianteira Suspensão Amortecedor Barra estabilizadora dianteira Bieleta Isso aqui Superior Esse trem aqui, muito doido Isso aqui eu já tenho Opa Rolamento pra roda Vou comprar dois aqui, mano Porque eu acho que eu restaurei um, né Enfim Se eu botei um só é porque é um só, mano Beleza Pode ser que tenha faltado alguma peça Mas a gente vai descobrir montando, né Vamos começar aqui Começar pela de trás, né Colocar aqui o diferencialzão Botando as pecinhas, né Que é um jogo de paciência, tá ligado E ao mesmo tempo Prazeroso, né Que é bem da hora Ficar montando peça nova Eu curto Devia ter como fazer o upgrade Pra disco de freio traseiro, né Velho Seria da hora Tem que ficar montando esse trem aqui Feio, mano Esse estambol aqui É embaçado Bom, fechou Suspensão traseira já foi Não vou botar o cardan Porque eu vou tirar o câmbio do carro ainda Tá ligado? Então não faz sentido nenhum Vamos montar a dianteira aqui Opa Parece que já acabou, mano Nossa Tá, né Vai 10 aqui Essas buchas é foda, mano Opa Vamos montar logo aqui O amortecedor, mano Que eu não montei ainda, né Aproveitar aqui enquanto ele monta Já pega o disco de freio também Que ficou pronto Aí já monta mais um Fechou E acabaram-se as buchas de novo Vixe Maria Ó lá Sempre falta uma coisinha, né Faltou rolamento de roda aqui Já compramos Padrão Suspensão frontal aqui Então Completamente montada Filé E, mano Negócio é o seguinte Vamos botar roda agora, não Vamos partir pro motor já Que eu quero ver aqui, né Vai ter salvação Alguma coisa aqui, né Porque eu acho que eu não vou usar nada Desse motor, mano Pra ser sincero com vocês Esse motor aqui é carburado, né Mano É ultrapassado e tal Eu acho que o certo é a gente botar um V8 Então injetado nela Ou então Um V12, né Quem sabe Não sei A gente ainda vai ver aí, né Quais motores tem disponíveis Pra colocar nessa laúça aqui, né Bicho Cabuloso, né, velho Carro de ferro velho Não tem como, né Os pistão vem tudo torrado, mano Ah lá Tem nenhum que salva Ave Maria Beleza Acho que aqui agora é a parte de baixo Bom que já vem sem cárter, né, mano Esse pistão, velho Tá tudo solto aqui, mano Olha aí Já devia ter puxado eles por cima lá Mas não sabia, né Próxima vez que eu for Desmontar um carro de ferro velho Eu vou tentar puxar os pistões Sem olhar a parte de baixo Tá tudo solto Vamos com esse trem aqui também Agora o virabrequim sai Ou não Pera aí que tem que tirar o câmbio Fechou, saiu E agora, mano Acho que dá pra tirar o bloco do motor já, né Deixa eu subir ele aqui Descer, na verdade Poder mexer em cima Ô, meu filho, sai daqui Pera aí Tem que tirar isso daqui Comando, beleza Bloco saiu E, mano Vamos ver aqui O que que esse carro aceita, né, mano Olha só Ele aceita aqui Um V8 De um carburador V8 De dois carburadores Supercharged V8 OHV 6P V8 Dois carburadores OHV E V8 OHV Mag, mano Não faço ideia De qual que presta aqui Tá ligado Qual que é o melhor Eu sei que ele usa o V8 É, dois carburadores OHV, né No caso É esse Esse motor que ele usa Ele aceita Supercharger, né, mano Será que ele é o melhor motor Pra gente fazer, véi Não sei, né, mano Não sei Deixa eu dar uma olhada aqui Por exemplo Na loja de peças aqui, ó De performance Supercharger É aqui que compra ou não? Não sei Bom, tem dois tipos de supercharger aqui Eu acho que esse aqui é melhor Até mais caro Supercharger V8 Eu acho que dá pra botar supercharger Em qualquer V8 Que a gente quiser, mano Não tem essa frescura, não Será? Enfim, bora ver aqui O nosso suporte de motor Criar novo motor Aqui mostra a potência, né A gente vai ver o mais forte que tem Ó Ela aceita esse De 350 É... Cavalos Aceita esse De 343 também Aceita esse De 326 Esse aqui Eu não sei se ela aceita, mano Ó, o FME 222 Pera aí Qual que é o brabo aqui, mano É, o supercharger De aqui, ele é 584, né, mano Putz, tem altos V8 aqui, mano Só que eu não sei se ela aceita, bicho Olha esse aqui, velho Ele é bonito e tal Mas, enfim, né Ó os V12 aí, mano Que louco Caraca, enfim Oxe, tem até Que isso Ah, seis canecas Parece de Opala, né, velho Ó, motor V8 Pra 4x4 Que louco, hein Então, beleza Ó, ela aceita esse De 380 cavalos Aceita esse De 330 Esse De 258 É Aceita esse Meg aqui De 326 E o V8 Do Scarb Ó o HV Que é esse, né Que é o motor que ela tem atualmente É, mano Então Só nos resta Eu colocar mesmo Esse daqui, né Parece que é o mais forte aí Que ela aguenta Esses outros V8s aqui Que são fortão Eu acho que não dá pra colocar nela não Tá ligado Que ela não Não aceita Ela tem que ser realmente Esse daqui, né, mano Que é dois carburador E ele é o supercharger É basicamente o motor dela Só que com O supercharger, né Então Bora ver de qual é Tem um mano no chat falando Que eu posso criar qualquer motor E colocar Eu acho que não funciona bem assim Não, meu brother Se tem uma lista de motores Que o carro aceita Logicamente Ele não deve aceitar Qualquer motor, né, mano É padrão, né Vou comprar o motor aqui Mais forte que a gente achou pra ela, né Da lista dos que ela aceita Que no caso É esse Dois carburador Supercharged E Vamos começar a montar, né, mano Deixa eu ver Ele é o mesmo motor Que esse daqui, tá ligado Tipo, que ela já tinha Só que a única diferença É que ele tem supercharger Então eu acho que dá pra aproveitar Algumas coisas dele, né Como por exemplo O cabeçote Deixa eu ver se o cabeçote Tem de performance aqui V8 É, tem cabeçote de performance Tenho quase certeza que é esse daqui, mano É, é ele mesmo, ó Tá igualzinho Deixa eu já comprar o cabeçote aqui São dois, né, mano Dois lados Vou escrever, na verdade, aqui, ó V8 OHV Ih, rapaz Peraí que tem dois diferentes E agora? Eu acho que é o normal, né, mano Tá Caraca, mano Câncer aqui, hein, velho Tá bem confuso aqui, na verdade O... A questão da montagem aqui Eu acho que é melhor a gente Comprar o bloco E começar a montar mesmo, mano Não tá muito Bom da gente comprar as peças Agora não Deixa eu comprar, então, aqui V8 OHV Cadê? Agora ferrou com a nossa vida, hein, mano Deixa eu tentar montar o bloco do motor dela aqui Só pra ver se dá Dá O motor V8 OHV No caso, o bloco vai ser o mesmo, né Então, deixa eu comprar aqui Motor V8 OHV Fechou Motor preparado aqui no Carmecani Tem que montar com bastante cuidado Pra não fazer besteira, tá ligado? É, os pistões Os pistões eu vou comprar aqueles V8 OHVC, velho Eu vou comprar um só pra ver como é que... Pra ver se é ele mesmo Porque pode não ser, né, mano Tem virabrequim também? Não, né? Tem comando Já comprei Deixa eu montar aqui o virabrequim já Vamos tentar botar o pistão Pra ver se ele entra É, não entra Na verdade é o pistão normal Que a gente vai ter que comprar mesmo Já comprar oito aqui E também tem que comprar os anéis, né, mano Os anéis vão ser os normais Beleza Cabeçotão aqui serviu, né É uma parada que eu tava com dúvida aí, né Se ia dar certo Fechou? Agora aqui, cara A gente vai ter que comprar essa base de supercharger aqui, ó Que é o coletor de admissão para compressor Deixa eu ver se não tem na loja de tuning aqui Tem não, né? Que padrão também Pôr ele aqui Beleza E olha só Liberou pra comprar o supercharger Será que tem supercharger de performance? Não tem Vai ter que ser o normal mesmo aqui, ó Padrão Mano, que loucura, né Que é isso aqui E aqui em cima vai Dois carburador, né Normal Deixa eu ver se tem esse carburador aqui De performance Carburador quadrijete Tem de performance, sim Vamos pôr os dois aqui, então Ai, que bonito esse carburador, hein, fi Agora vem dois filtrims E em cima vem o brabo aqui O nervoso, né, mano Cara, que bonito que é isso aqui, mano Nossa, olha que top, mano O motor tá ficando lindo demais Olha esse motor Que absurdo, mano Comprar aqui as varetas São dezesseis Todas as peças eu vou verificar Se tem de performance, mano Porque nunca se sabe, né Pode par Tem aqui os balancinhos também Bora verificar Não tem de performance Vai normal mesmo São dezesseis Empurrar aqui dentro o comando Deixar pronto Fechou A tampa do cabeçote aqui, mano Eu vejo muita gente falando nos comentários Sobre pintar essa tampa Só que eu nunca vi ninguém falando Em como pintar essa tampa Tá ligado? Eu não vi opção pra pintar Eu sei que, tipo assim Dá pra pintar, né Mas, mano Onde que pinta isso daqui, velho? Como é que é? Oh, meu Deus Eu comprei duas igual E não é, velho Tem a B e a A Ah, é só ir na pintura Beleza Eu vou na pintura E aí? Eu vou fazer o que na pintura Pintar peça Hum, pode crer Olha só Hum, que da hora, hein, mano Vou pintar de vermelho aqui Que eu acho que é a cor que mais combina É o vermelho, velho Vermelho fosco Perolado Camaleão Cromo Cromo Pintar de cromo Vermelho, cromo Sem conta aí a pintura Pintar a outra aqui Cromo também O que mais dá pra pintar? Será que dá pra pintar, sei lá Um cabeçote aqui, velho? Caraca Dá pra pintar o cabeçote do motor, mano As ideias, fi Ah, não Agora pronto, mano Ah, mas eu não vou Não vou tirar o cabeçote pra pintar, não, mano Acabei de parafusar todos os balancinhos aqui Eu gosto dessa cor aqui que ele tá Ficou legal Não tem porquê Ué Ó, acabei de pintar a peça aqui Ela não tá pintada, não Pera aí que eu acho que eu tô botando errada Aí, ó Fechou Ah, mano, ficou legal Se pintasse o cabeçote aqui ia ficar feio, mano Sinceridade Só a tampa pintada aqui ficou top Não tem necessidade, né E essa cor que eu escolhi ficou, ó Sinistra, moleque Ficou top Bom, agora tem os periféricos do motor, né Vamos adicionar na lista aqui Cadê? Performance Vamos lá Filtro de óleo não tem Coletor de escape tem São dois Bomba de direção hidráulica tem Na performance também Se eu já tirar eles daqui Filtro de combustível tem Distribuidor também E a bobina também E o alternador também Deixa eu tirar esses trem daqui Que eu já comprei E aqui ficou só o filtro de óleo Beleza? Bora montar É bonito, né, mano? O coletorzão de performance aqui Ele é cromadaço, fio Muito louco Fechou Colocar aqui a bomba A bobina É isso, hein? High power output Distribuidorzinho Filtrinho Filtro de óleo Já bota aqui também Pode parar Nem carter tem Não tem nem O vira-break não tá nem preso Ele tá voando ali Já tem Já tem filtro de óleo no carro É isso, cara É sobre isso Tá ok? Vamos adicionar mais peças na lista aqui, ó Volante do motor Essa poliazinha Tem o rotor do distribuidor aqui, né? Tem as oito velas Vamos comprar aqui, ó Rotor do distribuidor tem de performance Polia do comando não tem Vela de ignição tem Vou comprar as oito aqui Volante do motor também tem Beleza E essa polia a gente compra aqui É... A galera da live tá falando pra pintar a polia, né, mano? Só que essa polia aqui Ela fica escondida Então eu não vou pintar ela Eu vou deixar pra pintar as polias de fora, cara Acho que vai ficar legal, né? Vou pôr logo as velas Pinto o retrovisor da câmera de black piano Igual a Volvo do Vinícius Pode que vá Ai, ai, viu, mano? Tá, adicionar isso aqui Isso aqui O que mais? Tá faltando A embreagem Vamos logo comprar aqui as peças de baixo do motor, mano Bora virar ele aqui Vai ficar mais fácil Aí Ó, aqui tem os chapéuzinhos de biela São oito, né? E tem três desse aqui Peraí, vamos pra loja de performance aqui, ó Pegar a tampa do distribuidor Disco de embreagem E só Restante Peças de carro Isso aqui já foi Corrente Oito capas de biela E três suportes de virabrequim Fechou O cárter Bora comprar ele aqui Mano Eu vou pintar o cárter Vou pintar de vermelho, mano Vai ficar legal Não dá pra ver muito bem, mas Eu vou pintar ele, velho Vermelhão Cromo Que isso, hein, mano? Cárter bonitão, hein, fi? Nossa, dá até gosto, mano Olha que bonito esse cárter, velho Vou montar essa corrente aqui E montar isso daqui, ó Tem que pôr os clips Um, dois Cabo de vela Tampa O que mais? A embreagem eu comprei Aí tem aqui o platô, né? Pressão Bora comprar Platô tem de performance aqui, ó Restante das peças que não Clipezinho Oxi Eu acho que eu vacilei aqui na missão, hein? Fui pegar os cabos e peguei o bagulho errado aqui Cabo de ignição Performance Beleza Calma aí que eu vou pintar essa tampa aqui Deixa eu meter os cabos Esse rolamento aqui, velho Vou botar aqui que já finaliza a parte de trás Cara, o clipezinho aqui fica escondido, hein, mano? É o pega-trouxa esse aqui, hein? Vamos lá, deixa eu pintar essa tampa Pintar o rolamento de vermelho Pra que que eu vou pintar o rolamento de vermelho, cara? O câmbio consome ele Fica na frente, velho Gasta cem quanto à toa? Gasta nada? Eu vou pintar essa tampa, velho, aqui, ó Só que eu vou pintar ela de cromado, mano Cromo Puts, mas não tá muito legal, né? Na verdade tá cromado, sim Tá bem cromado, por sinal Mas qual que era a cor de fábrica dela? Ah, quer saber? Vai ser vermelho mesmo Porque vermelho é o fluxo Nosso motor tem um monte de pecinha vermelha Então vai ser vermelho também Preto pra destacar as polias Puts, pior, né? Valeu pela dica, eu acho que vai ser melhor mesmo Tô com o pretão, ficou chave, hein? Vai ser preto cromo, mano Dá nada Ah lá, ficou bonito, hein? Ficou da hora, mano Se fosse vermelho ia ficar estranho mesmo Beleza, então Vamos comprar aqui, então, né? Essa polia Bomba d'água Deixa eu ver aqui Bomba d'água Polia E vamos lá, cara É meio chatinho o rolê de ficar indo e voltando toda hora Mas O resultado vai ficar legal, mano Vai ficar top Eu comprei? Ih, rapaz Dá pra pintar essa polia, não Do virabrequim, ó Que sacanagem Nem ela, nem a bomba d'água Você vê que elas nem aparecem aqui É, meu brother Nem tudo dá pra pintar aqui nesse carro, hein? A hora montar aqui, então Dá nada Até que não tá feio Não tá bonita Será que essa polia aqui dá pra pintar, mano? Se pá que ela, dá, velho Ok, ó Polia De água para supercharge Isso aqui com certeza dá pra pintar, mano Bora lá Deixa eu ver Tem polia no supercharge aqui também? Tem, ó Deixa eu tirar ela daqui Não sai, né, mano? Ela já vem com supercharge, na verdade Ah, deixa preta mesmo, mano É isso, cara É, não dá pra pintar Polia do supercharge E polia frontal Polia não, né? Correia Fechou, mano, velho Falta só o ventilador agora Mano, o ventilador tem que dar pra pintar, velho Na moral Se não der pra pintar o ventilador Eu desisto, cara Eu paro de montar o carro aqui agora Finalizo a live E não jogo nunca mais Ah, bom Caraca, hein Já pensou se não dá? Ia ser trash, mano Ventiladorzão, mano Eu vou pintar de verde, mano Sacanagem Vai ser vermelhão mesmo Pra poder combinar lá com o motor, né, mano? Vermelho, cromo Pior que o vermelho, cromo Tá estranho, velho É porque também tá aqui na loja de pintura, né? Quando botar lá, fica legal Aí, ó Ficou bonito demais, meu fera Ficou muito lindo Motorzão, então, aqui Tá pronto, mano Tá montado Olha que motor Magnífico, mano Olha esse motor, velho Você tá doido? O motor mais bonito que eu já montei na minha vida Olha que coisa linda, velho Meu Deus, mano Deixa eu remover ele daqui, então Retirar o motor Vamos colocar ele no carro, né? Montar Fechou Olha só Que doideira É a galera que tava perguntando, né? Como é que ia ficar É... O blower, né? Pois é, cara Ele fica dentro, ó Seria legal se ele saísse aqui do capu e tal Mas, infelizmente Não, né, cara? Ele fica lá dentro O carro tem bastante espaço aqui Então não Foi necessário Mano, vamos comprar aqui as paradas, né? Restante Deixa eu ver aí Caixa de fusível Radiador Bomba da direção Reservatório de água Bateria Servo do freio Cadê? Essas coisas aqui, se eu não me engano Não tem na loja de performance, né? Tem não Nem vou perder meu tempo procurando mais Vamos comprar aqui Fechou Montar O que que faltou, né? Deixa eu ver Legal esse radiador Não tem ventoinha elétrica, né? É o próprio motor que ventila Então, bem mais fácil pra nós Bora comprar já os fusíveis aqui, ó São poucos, né, mano? Quatro desse aqui Um desse Um desse Dois desse E um desse Tá top Comprar a tampa Aí O que mais tá faltando aqui? Faltando nada não, né, mano? Acho que aqui na parte de cima do motor, pelo menos Não tem mais nada faltando Vamos subir o carro E vamos fechar aqui Por baixo agora, né? Tem o câmbio, né? Vamos comprar lá na loja de câmbios personalizados 1800 conto, bichão Não, não vou pintar o câmbio, tá? Galera falando pra pintar o câmbio Deixa baixo Tá tranquilo Motor de partida Vou comprar logo aqui Vamos já instalar ele Tá top Vamos instalar logo o cardan aqui É, mano E tem todo o escapamento aqui pra comprar, né? São dois Olha só que doideira Comprar todo na loja de performance aqui, ó Dois desse Dois abafador intermediário Esse abafador traseiro não tem Tem o tanque de combustível, né? Que eu adicionei aqui por engano Vamos montar aqui Como assim não tem itens pra trabalhar, mano? Peraí que eu acho que ficou faltando Essa pecinha aqui Ué, eu comprei isso aqui, véi Uxi, doido Eu comprei de novo e... Ué Qual que é a pira, mano? É esse, velho Tá bugado, não é possível Tem que ter do outro lado? Não dá também Mano, eu vou comprar, sei lá Eu vou comprar esse daqui Vamos tentar botar, velho Não deu Vamos comprar o outro Também não deu, ué Ah, meu Deus do céu, viu, mano? Só faltava essa Ó, sem ser de performance foi, cara Tipo, de performance ele bugou, cara Deu alguma coisa que ele não tá funcionando Mas era pra funcionar Não faz sentido ele não funcionar, sacou? Foi muito estranho isso, velho Eu fiquei de cara agora Deixa eu ver se tá faltando mais algo Creio que não, né, mano? A parte aqui da mecânica tá completa Ah, falta colocar o tanque de combustível lá atrás, velho Vou botar ele aqui E aí tem a bomba, né? Que a gente compra de performance Pode pá E, mano, agora que tá tudo montado aqui, né? Falta só a pintura e as rodas Vamos primeiro pra pintura Vou mover ela pra pintura aqui Que aí a gente ganha uma inspiração maior aí, né? Pra comprar as rodas A cor desse carro aqui, sinceramente, velho Eu boto fé que tem que ser um preto, mano Ela não combina com outra cor, tá ligado? Ou então um branco Tá vendo? O branco já fica estranho Camionete aqui, cara Ela merece ser preta, velho Não tem como não ser preta essa camionete Vamos colocar um preto bem brilhoso nela aqui Deixa eu ver, ó Pode ser um preto cromo aí, né? Que vai ficar tipo um black piano E, mano, essa vai ser a cor dela, velho Não tem conversa Ah, amarela Olha que estranho ela amarela aqui, mano Eita Também tá cromo, né? Olha aqui Fica esquisita, cara Não... Sabe? Não casa legal Vermelho também, ó Vermelho ficou legal até, né? Mas... Não vai destacar o motor, sacou? Tipo... O motor na hora que abrir aqui Vai tá com vermelho também Enfim Vai ser preta E... Sem conversa Preto cromo Porque, velho Eu não consigo imaginar esse carro de outra cor Ela ficou muito linda, preta, ó Ainda mais brilhando desse jeito aqui Cê tá doido, mano? Tá? Sinistra demais E uma parada que a galera falou pra mexer É a pinça de freio, né, mano? Tentar pintar a pinça Deixa eu levar ela pro elevador de novo ali Vamos tentar pintar a pinça dela de vermelho, velho Pra ver o que que dá, velho Menar a pinça aqui é fácil de tirar, né? Pintar a pinça E também vamos pintar o tambor traseiro Por que não, né? Cadê? Vamos lá Pinça Cor Vê E bora pintar também os tambores de freio aqui, ó Cadê eles? Ih, não dá, né? É, os tambores vai ficar pra outro carro mecânico aí Que você sabe que lançar Porque esse aqui não deu, não Olha lá Ficou bonitinho, mano Ficou da hora Ficou legal pra caramba Uma pena eu não ter conseguido pintar os traseiros aqui Mas até que não Talvez não ficasse legal, tá ligado? Pintar os tambores de vermelho Acho que ia ficar muita informação Pode parar Então tá pintado aqui, cara Agora faltam só as rodas Vamos começar a pensar aqui Que roda que a gente coloca nela, mano Eu vou me basear na roda original, ó A roda original é 24575 Aro 16 Eu vou pôr uma aqui no carro Só pra gente poder ver mais ou menos como é que ela fica, né? Porque a gente vai ter que ver se dá pra aumentar o tamanho Ou diminuir Ou o que seja, né? Vamos ver de qual é aqui, ó Ó A roda original preenche bastante a caixa de roda aqui Então creio eu que não vamos poder passar desse tamanho aqui, né? De pneu e roda Ela é um tamanho aqui 24575 Aro 16 Então a gente vai ter que tomar cuidado aqui, velho É... Pra não colocar uma muito grande Deixa eu ver A traseira A traseira eu acho que a gente tinha que até diminuir, velho Pra aro 15, tá ligado? Pra gente poder colocar um pneu grossasso Deixa eu ver aqui que tipo de pneu que tem pra comprar Acho que eu vou começar na roda traseira comprando o pneu, ó Cadê? Pneu slick B Vai ser slick mesmo, ó Topzão pneu dominator aí, né? Vamos pegar aqui aro 15 Largura... Qual que é a largura dela? 2, 4, 5 Vai ser uma largura 305 Vai ficar pra fora mesmo E o perfil Era 75, né? Vai ser 85, mano Então ele vai ser um pneuzão Balão mesmo Sinistro Será que vai ficar bom, mano? Nossa, eu tô com medo de ficar exagerado Mas só testando pra ver Foda que é 2673, zoom, né? Vamos comprar Beleza A roda Cara, a roda, né, velho A roda aqui eu vou sofrer um pouco pra comprar ela, velho Porque eu não sei quanto de offset que eu vou ter que pôr Eu não faço ideia Eu nunca montei um carro de arrancada Deixa eu ver Uma roda legal aqui pra isso, mano Tem que ser uma roda bonita Uma roda charmosa, né? Que roda que ficaria legal pra arrancada aqui, velho Cara, eu acho legal umas rodas assim pra arrancada Meio de ferro e tal Mas eu também acho legal uma roda com desenho, velho Fica top, tá ligado? Ainda mais se a gente colocar o mesmo desenho na frente e atrás Em tamanhos diferentes Deixa eu ver aqui Ó, acho que é a 11, hein, mano? Eu acho que é a 11 que a gente vai colocar, velho Combina mais com o carro, ó Bem antigona e tal Bem legal Vamos pegar aqui um aro 15 com um offset 30, mano Que eu acho que vai dar certo Não, offset 35 Não, 30 É Beleza Comprei Vou comprar só uma A gente vai montar só de um lado, né? Pra não jogar dinheiro fora E aí se ficar bom a gente compra outra Nossa senhora, mano Olha que louco, velho Ficou muito bonito isso aqui, velho Ficou muito doido, fi Só que eu tô achando que esse pneu aqui ficou gigante Eu acho que ele vai dar uma varada na lata aí, velho Ô, meu Deus Olha, nem dá pra colocar, mano Poxa vida Ah É claro, você quer ir com sede ao pote Nem balanceou o bagulho, né, mano? Pelo amor de Deus É, deu uma atravessadinha na lata assim E ficou feio pra caramba, mano Sinceridade Ficou bem ridículo Não gostei Mas é aquilo, velho É tentando que se consegue, né? Também ficou muito pra fora Dava pra ficar mais pra dentro Offset 30 não ficou legal Eu acho que eu vou ter que pegar sem offset mesmo Ou então com 5 de offset, né? Deixa eu até ver aqui E também aro 15, mano Eu não gostei, velho Vai ter que ser 16 mesmo Eu não gostei nem um pouco, velho Então deixa eu já comprar uma 16 É, offset 5 aqui, né? Ah lá Ficou melhor, mano A rodinha ficou maior já Já ficou mais bacana aí Só que mesmo assim Eu tô achando o pneu muito grande, bicho Deixa eu balancear aqui Que só dá pra ver no carro também, né? Não dá pra ficar tirando conclusão precipitada Bora ver aqui se vai ficar bom Ah Então, né, mano? Ficou muito grande ainda, velho Meu Deus do céu, cara O perfil era 75, né? Vamos pegar um perfil 65 aí E a largura Deixa eu pegar 295 Eu vou descer 2 graus aqui Vou pegar um 275 Aro 16 com 5 de offset Assim, ficou um pouco pra fora, né, mano? Mas não ficou ruim, não Eu não sei, mano Ainda tô meio tentado a fazer mais uma roda Pra ficar perfeito, né? Porque, ó Se você for dar uma olhada aqui Ela tá saindo um pouco da lata Um pouco mais do que eu queria Eu não queria que saísse tanto Eu queria que ela ficasse, tipo Saísse só essa parte Não o pneu, sacou? E... Mano Eu não sei Eu tô achando o aro 16 Eu acho que dá pra botar um 17 Sacou? Será que não dá pra botar um 17 aqui, não? Ou vocês acham que vai ficar muito grande? Porque o 16 é padrão dela, né, velho? Vou botar, na verdade, 2655 Vai ser isso Eu acho que vai ficar bom Vai ficar ruim, não? Eu acho que agora sim, mano É a última vez que a gente vai mexer Com roda aqui, né, cara? A gente já gastou uma grana alta aí Nessa brincadeira, ó Ficou bem mais bonito aí Ficou bem mais formoso Ah, não, velho Não aguento essas coisas não, mano Porra, velho Ó, mas a largura aqui ficou boa Ai, meu Deus do céu E se a gente pegar aqui, sei lá Um 265 60, né? Deixa eu ver É que eu vacilei aqui, ó Eu decidi 275 pra... Eu decidi 75 pra... De 65 pra 55 Se eu botar 60, eu acho que fica bom, mano Então, vamos pegar um 60 aqui 265, 60 Será que vai? Fica bom? Pronto, mano Ficou perfeito agora Não tem nem o que reclamar mais Ficou bonito Não ficou saindo muito pra fora Ficou interessante E, mano Deixa eu vender isso aqui, velho Esses trem aqui tudo Ver se a gente recupera um pouco da grana É, recuperamos um pouco aí, né? Mano, e a roda da frente aqui Nós vamos penar também, velho Porque Ela vai ser fina Vai ser... E vai ser maior do que a de trás, velho Deixa eu já botar aqui as rodas traseiras Ficou banda, hein, mano? Ficou banda Ficou bonita Ficou legal Ficou top Agora na frente aqui, bicho Será que um aro 20 rola? A gente pode botar um aro 20, mano Com um pneuzinho fininho, velho Quer ver, ó? Deixa eu ver aqui como é que é a loja de pneus Se tem como fazer um pneu desse tipo O aro 20 é demais Na frente, vamos pôr... Não sei se eu boto um radial Ah, eu vou pôr o mesmo pneu, tá ligado? Vou pôr slick Vamos ver aqui, ó Como é que fica um aro 20 Ó, tem como pôr o perfil 25 É, mas não tem como reduzir muito a largura aqui, ó Ficou 205, velho Foi muito largo ainda, velho Talvez por esse pneu E se eu botar esse pneu de competição? Deixa eu ver Não, também não deixa, ó Ele não... Ele não deixa, mano A real que o da frente eu acho que eu não vou pôr letrinha, velho Ou bota Vou pôr aqui, ó Putz, tô achando que vai ficar muito largo, velho E se eu pôr um aro 12, tá ligado? Eu consigo botar um 35 Só que vai ficar uma rodinha de carrinho de supermercado, né, mano Aí não compensa, bicho Mano, acho que uma aro 18, pneu 205 Vai casar, mano É, ficou, ó Uma bosta Ficou horrível Muito pequeno Mano, aro 19 Tem que ser um 24, mano Tem que ser um aro 24 aqui nesse carro, velho Muito... Tem que ser uma rodona gigante Deixa eu ver se o offset ficou bom aqui, peraí Ó, o offset não ficou bom Então pode botar 30 aí de offset aí Aro 22 Aro 22, 30 de offset Ah lá, ficou... Ficou da hora, fi Vem falar que ficou feio, não Que ficou da hora Aí sabe o que a gente faz agora? A gente pode dar uma baixada na frente dela Deixa eu só botar ela no chão aqui Ah, não tem roda, né, pra botar no chão Mas enfim, a suspensão não desce, não Mas a gente pode dar uma baixada na frente só pra... Casar aqui, sacou? Ou então a gente aumenta um pouco mais aí o aro, velho O que vocês acham? Acho que dá pra aumentar um pouquinho mais o aro, mano É isso, cara É isso, aro 24 mesmo Falei aro 24 Era 24 mesmo, mano, ó O offsetzinho ficou bala aqui, ó Corrente Na lata O traseiro ficou um pouco mais largo, realmente Porque é um dragster, né, mano? Então tem que ser Fih, agora é só Comprar outra roda aqui E comprar o pneu slick, né, mano? Vamos comprar aqui, então Pinta a roda de vermelho Hum, não Não vou pintar Porque vai ficar feio Aê, mano Ficou banda, velho Ficou muito doido a caminhonete Ó, vamos botar ela no chão aqui Olha só Que da hora, mano Meu Deus do céu Que carro lindo, bicho Tá maluco, mano? Olha só Que coisa linda Agora eu vou fazer o seguinte, cara A gente vai dar uma rebaixada nela aqui, né Eu vou sair do jogo Já deu uma salvada aqui Vamos abrir o car editor aqui Do carro mecânico E a gente vai dar uma rebaixada braba nela aqui, velho Tá 0,80? Vamos pra 0,70? 0,50? Na verdade tem que aumentar o número Doze Vamos ver aqui Mano, a roda dela Eu não sei se ela é dessa medida aqui, velho Pera aí, ó Era assim Se a gente deixar assim Acho que já tá bom já, né A traseirinha A gente baixou 4 na frente, né A traseirinha aqui A gente pode abaixar 2 Só pra dar uma sentada Na verdade dá pra baixar mais 1 na frente aqui, ó Baixar pra 13 Aí, mano É só isso, tá ligado? É só um golinho Só um golinho Bora salvar aqui E vamos pro car mecânico E ver como é que ficou Vamos ver aqui, então, ó Mudou nada? Acho que não mudou nada não, hein, mano Ou então a gente vai ter que rebaixar mais, né É porque tem dois modelos, ó A minha é essa A minha é a maior, tá ligado? É a Salim XL, ó Tem a Salim 1500 e a 1500XL Por isso que a minha não baixou, sacou? Vamos baixar essa aqui, então Pronto, mano Creio que vai ficar legal A galera tá falando, mano Pra eu subir o motor dela também, né Pra poder botar o Blauer pra fora, mano Aí é doideira, hein, fi Mas dá pra fazer Acho que deixar assim fica doido, fi, ó Ó lá, ó Fica top É porque aqui tá com o filtro de ar original, né Mas Com o Blauer vai ficar filé, véi Agora vai, hein, mano, véi Será? Ó lá, que doido, mano Ficou pra fora o Blauerzão, então, aí, ó Se liga Tipo assim, né Ele vai ficar atravessando o capô Logicamente, né Porque não foi feito pra isso É meio que uma gambiarra Que a gente fez aqui Mas, mano Ficou bem louco Na verdade, eu acho que eu vou ter que Dar uma baixada nele, véi Pra cobrir Esses... Cobrir isso aqui, ó Que eu quero deixar só o... O scoop, né, véi? Ou vocês acham que ficou legal assim? Ele ficou atravessado, né? Seria louco se tivesse um buraco aqui mesmo, véi Aí ia ficar bem doido Ó, a suspensão frontal aqui, ó Como é que ficou lindo, mano Perfeito A traseira Nossa, cara Parece que eu... Se eu tivesse medido com uma régua Não tinha dado tão certo quanto deu aqui Olha só A medida aqui do olhômetro Como é que ficou boa, mano Cê tá doido, fio Olha essa caminhonete, mano Ave Maria, fio Ficou muito braba, véi Ficou muito chave, véi Ficou muito chave Não tem o que falar, véi Ficou perfeito essa caminhonete aqui, véi Agora Vamos colocar os fluidos Sou louco O motor ficou muito alto, mano Vamos colocar os fluidos aqui, né, cara Pra poder Dar o primeiro rolê no carro Na verdade, o primeiro rolê dela vai ser no dinamomens, né Que a gente vai ter que acertar ela lá, né Pra ela ficar boa Ver quantos cavalos vêm Beleza Vamos botar o líquido do radiador aqui Botar o da direção hidráulica Top E... Cadê o Dufrey? Ah, o Dufrey Nossa, onde é que ficou o Dufrey aqui, mano Ave Maria, mano Não dá nem pra ver mais ele Fechou, mano, véi É isso, então Nossa caminhonetinha Mano Eu vou voltar lá Eu vou baixar um pouquinho o motor, véi Deixa eu ver aqui quanto que eu vou ter que baixar Foda que aqui vai ter que ser no puro olhômetro da sorte, né, véi Deixa eu falar um negócio, viu, mano Vai lá, meu filho, ó Rotação Dois E agora desce Pronto, mano É isso, ó Perfeição, ó Aê, moleque Olha só O louco que no jogo fica mais perfeito ainda, né, mano Ficou top Agora o motor não ficou tão alto, né Ficou Numa altura aceitável Vamos botar o óleo, então, aqui, né Que foi a única coisa que ficou faltando aí da gente pô, velho É isso, cara É isso Fechou Ficou linda Agora Vamos fazer o seguinte Passar ela aqui pra pista de testes, né, mano Porque a gente vai fazer o alinhamento, né, cara Quando a gente monta assim o alinhamento e fica todo zoado Então Bora alinhar aqui Deixar ela perfeitinha Beleza Vamos alinhar os faróis também, ó Parece os barulhos do Among Us, né, mano É o mesmo barulho, na verdade Fechou Nossa Que coisa linda, né Tá bonita Agora vamos fazer aqui O dinamômetro Cadê, mano Deixa eu dar uma olhada já no câmbio dela aqui Pra ver como é que tá Ó, tem quatro marchas só Não vai ter mais quatro marchas Vai ter seis E aqui, ó Ô, louco Olha só o top speed dela 266 km por hora já, velho Tá maluco Aqui eu vou fazer o seguinte Vou dar uma reduzida aqui, né Pô, tá batendo 537 Vou dar uma reduzida aqui no No top speed dela Pra 320 Acho que tá bom, né, velho Não é possível Será que ela vai bater mais que isso? Será que ela tá tão braba assim, mano? Vamos fazer o teste aqui Nossa, que coisa Mano Bicho, olha esse carro, velho Que coisa Mano, que obra de arte isso aqui, velho Eu tô impressionado, velho Eu tô lisonjado com esse carro Olha que coisa linda, velho Meu Deus do céu, mano Tá, vamos Chega de enrolação Vamos fazer logo Potência de fábrica 498 cavalos Vamos ver, velho Eu chuto 520 aí, velho Com os upgrades Ó, super charge gritando Hora da verdade 520, será que bate? Vai até o corte 924 cavalos Mano Eu chutando baixo Na inocência O bagulho Deu 924 cavalos Ninguém acertou, velho O pessoal da live falando 590 570 570 Que chegou mais perto Foi o André Que falou 800, mano Fih Esse carro aqui É um monstro Agora tá explicado Por que que tava Tão alta a relação De marcha dela Eu vou até alongar Mais um pouco aqui Vamos botar aqui 400 km por hora De sexta Mano E agora vamos acelerar Com ela Realmente, velho Virou um carro De arrancada Dos sonhos Isso daqui, velho Eu não vendo esse carro, mano Eu não vendo Esse carro é meu, fi Ah, não, fi Tem volante, não? Uh, tem volante, não, fi É alívio de peso É arrancada Nossa, olha isso, velho Cê tá doido Ih, ela não vira Ela não vira Porque não tem volante Calma aí, então Vamos fazer o interior Do carro, né, cara É porque a empolgação É muita, né, velho Quando você quer andar Com um carro de 900 cavalos A empolgação é muita Você esquece de botar O volante no carro Ai, ai, mano Eu mereço Vamos lá Tirar esse banco, velho Fedorento aqui, né Opa Não queria entrar no carro, não Desmontar o interior Banco podre Que fedendo Mano, vamos comprar aqui, né Cadê? Loja de interiores Ó o banco do 370Z É doido, hein, fi Vamos botar aqui Bancos do 370Z nela Volante Cadê? Volante Ah, mano Volante dela Tem que ser esse volante aqui, mano Esse é o volante Da caminhonete, fi Não tem como, mano Esse volante Combina com essa caminhonete, velho Eu se tivesse a caminhonete dessa Ela ia ter esse volante Eu sei que é horrível Dirigir com esse volante Mas Ela merece, mano Cê tá doido, fi Olha isso, mano Que chique, velho Volantão Ficou legal, né Deu uma hornada Melhor aí com o interior, né O volante de calcinha Fih, gostei Ficou legal Ficou top, fi Quem é que vai falar que isso aqui ficou feio? Ficou muito doido, fi Ó Banco Ricardo, ó Brabo Tá, agora vamos Vamos dar um rolê nela aí, né Eu tô ansioso Pra que o do passageiro? Pra levar a gata, né Oxi Que volante é esse? Que apareceu aqui? Ah, meu Deus Bugou o volante Oxi, os bancos Tá originais Entendi Foi nada, mano Tá Vamos fazer a arrancada Com ela aqui, velho Olha isso, mano Eu vou começar daqui, velho Nem precisa começar lá de trás, não Mano, ela só frita pneu, velho Vamos acelerar, então Foi Cê é louco, ó Duzentos já Trezentos Eita, poxa Como é que eu fui virar? Meu Deus do céu, mano Ela perde o controle muito fácil, tá ligado? Pra você se acidentar com ela É muito fácil, velho Mano, ela bateu trezentos Não tinha chegado nem na metade da reta, velho Só pra vocês verem aí Como é que tá a brutalidade, né Não pode virar muito, mano Tem que ser só o toquinho, ó Vamos lá Ah, velho Que saco, mano Que sacanagem, bicho Tem como dirigir isso aqui no controle, não? Tem Tem que jogar no controle, mano Não dá pra jogar no teclado, não No teclado você dá um toque Ela já sai virando tudo Mano, logo vi que a relação de marcha vai estourar os 400 por hora aí, velho Então já vou voltar pra oficina aqui 451, tá bom E tamo de volta na pista de velocidade Jogando no controle agora Que tem analógico Aí dá pra virar bem pouquinho pro lado sem... Né? Sem ficar... Perdendo o controle do carro Qual que é o freio de mão no controle? É o A, beleza Só vai Ó lá, ela já sai dando uma puxadinha, velho Mas de boa Alinhamos aqui Presentão Bora vai, hein, fi 400 420 430 400 e... 436 quilômetros por hora Mano, é muita brutalidade, né, cara? Como é que pode, né, bicho? Se quiser fazer um drip então com ela, ó Não tem tempo ruim Ela dá conta de fazer com pneu slick Mano, simplesmente muito foda essa caminhonete Anda demais Você é louco, fi Imagina se a gente botasse um pneu, tipo, standard nela, velho Como é que... Como é que ia ficar, velho Tá maluco, fi Ia ficar muito braba Vou fazer... Vou dar só uma aprimorada aqui na relação, né Eu vou dar uma alongada na primeira marcha Porque ela tá muito curta Eu vou botar a primeira pra ir até 120, mano E aí, ela não chega... Ela não chegou nos 450, né Então eu vou encurtar um pouco aqui Na verdade é bom deixar uma margenzinha, né, velho É, eu vou encurtar bem pouco aqui, ó Beleza, acho que ficou bom Vou alongar um pouco a segunda aqui Fazer, tipo, uma escadinha, né Beleza, acho que ficou legal Bora, vambora Vamos barrar esses 429 aí Que não é muito, né Como já passou o rio É, 434 Quanto que foi que ela pegou mesmo na primeira puxada lá Que deu muito, velho Eu tô com a impressão de que, tipo, assim Se a gente alongar o câmbio dela É... Dá pra pegar mais velocidade, velho Porque meio que ela ficou com a zona de torque Mais ba... Mas, tipo, tá mais baixa a zona de torque, né Tipo, não tá no final do giro Capaz da gente deixar a cesta mais longa ainda A gente conseguir pegar mais velocidade com ela, velho Ficou longa a cesta, né Deixa eu dar uma ajuda aqui, né Com a quinta, beleza 503 por hora De novo Ah, mano Eu quero deixar ela o melhor possível, tá ligado Ó, que isso, mano Que isso, olha isso 450 por hora 454, mano Caraca Depois de aprender isso É capaz de, mano A gente pegar a BM lá E bater 300 com ela, hein, filho Eu acho que dá, hein Fazer uma largada aqui Só na... No asfalto mesmo Pira no 0 a 100, mano Você tá 2 0 a 100 Que é 2 segundos? Tá maluco, velho Ô, meu Deus Perdi o controle Querendo deixar ela reta, né, mano Aí dá nisso Vamos lá que agora vai MÚSICA 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 Mesmo 454, velho Esse é o top speed dela nessa pista mesmo Mano, se tivesse uma pista maior Dá pra gente pegar, tipo, 600 por hora com ela, cara Que ela chega Você pode ver que, tipo assim Ela chega 454 muito rápido, mano É porque acaba a pista mesmo Que ela não dá conta, velho Você tá doido Vamos voltar pra oficina com ela aqui então, né, mano Nosso carro de arrancada tá pronto Cara, e olha essa cena, mano BM zona de drift Caminhonetona de arrancada Na oficina Qual será que vai ser o nosso próximo carro, né, mano? Veremos aí, né Quem sabe Tem uma galera falando pra eu fazer meus outros carros, né, mano Tem o Golf O Golf tem aqui O Chevette não vai ter, né, cara Nem a Paraty Mas O Golf dá pra fazer, né Se pá Fazer um Golfão azul aqui Turbinado Acho que ia ficar top, hein Foi ficar da hora Vamos ver aqui quanto que tá valendo Essa caminhonete Deixa eu ver Ah, pera aí Que eu tenho que botar a placa nela, né Que se botar a placa vale um pouco mais Qual placa que a gente coloca nela, véi Me dá uma dica aí Deixa eu ver Como ela é velha, né, mano Vou meter uma placa preta nela aqui Braba O que a gente escreve, véi HP 900 Gostei Pô, essa placa é zoada, hein, mano Nem aparece direito Mas enfim Já comprei Já tá no carro Vamos ver quanto que vale agora, então 101 mil, cara Vale bastante grana, mano 92 mil de lucro A gente gastou 46, né Na verdade, com a placa A gente gastou um pouco mais, né Uns 47 Vou arredondar pra 50 É, então Meio que deu 40 mil de lucro aí, né Mais ou menos 40 e poucos mil de lucro Valeria Valeria a pena vender? Valeria, né Mas como eu disse Que esse carro ia ser meu Então ele vai ser meu E a gente não precisa vender Porque a gente tem 96 mil, né 96 mil, fi Dá pra comprar o carro Que a gente bem entender Dá pra comprar o carro Que a gente quiser Pra nossa loja Tá ligado E, mano Pare de falar pra vender aí Que eu não vou vender não, mano Eu não fiquei Um tempão pintando Tampinha de válvula Pintando Ventuí Pra poder vender não Tá ficando louco Tá pirando a maionese Ela é minha, pai Ela é minha Essa aqui não se vende não Essa deusa não se vende Exatamente Ficou top, mano E as rodas? Quanto tempo que eu perdi Escolhei na roda? Uns Meia hora, né, fi? Cabuloso É E o interior dela, mano Deu algum B.O. aqui, velho Ela meio que voltou Ao interior Original, velho Não entendi Foi nada Ih, rapaz Bugou de vez mesmo Não tá dando nem pra desmontar O interior dela Tá ok, mano Deixa assim mesmo Bugou o interior Essa caminhonete Ela tá com alguns bugs, né, mano? Cês viram que o escapamento Dela também Bugou na hora de colocar E, fi É isso, cara Caminhonete tá montada aí E o episódio de hoje Vai ficando por aqui Duas horas Pra gravar um episódio Dessa caminhonete Essa foi caprichada, hein, mano Essa merece o seu like Então se você não deixou o like até agora Deixa o likezão brabo Lembrando Se você tiver vendo o vídeo na estreia Vai rolar uma live na Trovo Fechou? Então Cola lá O link vai tá nos comentários E não se esqueça de assistir os outros vídeos também De Carmecânica E outros jogos também, né, cara Que eu não trago só Carmecânica, né Que é muito top Fechou? É nóis Tamo junto Então valeu, falou e fui Tchau 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 Tchau